Cada hit na favela vai, é um terremoto. Cada hit na favela vai, é um terremoto. É lastreira xeréquinha, e o saco xapufa. É lastreira xeréquinha, e a música da sangue. E o saco xapufa, e o saco xapufa, e o saco xapufa. Nossa! E o saco xapufa, e o saco xapufa, e o saco xapufa. E o saco xapufa, e o saco xapufa.